Tira o bico Que bonitinho Vai, tira o bico da boca dele Tira o bico da boca dele Vai, tira o bico No outro dia ele tava cantando Ele tocava e cantava Canta pro bico Canta Vem assim lá Canta pro bico Eu ia ficar escutando mais Canta pro bico Ele tá dando pra ser Canta pro bico Canta pro bico Canta pro bico Que lindo Bis Bis Muito bem Viva Toca mais pra nós vermos Próxima música Vira partitura Canta agora aquela música lá da Georgia Canta Tá dançando Aí ele cai Pode cantar que o vovô vai escutar Vamos lá, a gente tá escutando meu filho Virando a partitura Vira o bico da outra Beijo Olha lá, ele fica mexendo a partitura No pedal Ele tá tentando meter o pé no pedal Mas não alcança Nossa, que esperto É, pai, o pianinho que eu vou dar pra ele Ele vai alcançar o pedal Daqui a pouco ele vai ter no médio Só uma pegada Isso aqui é pra você pisar no pedal Pisa no pedal Pronto, pode pisar Isso Não quero pedal não, vovô Toca mais pra mamãe Isso, canta Gente, ele parece um pianista famoso É verdade Então vamos dar tchau Tchau, Gabriel Tchau, parabéns Parabéns Agora vamos dar uma música pra encerrar aqui Coloca a música É isso Meu Deus Ele gosta de barba, vovô Ele gosta de barba Ele gosta de barba Meu Deus Meu Deus Eu achei que você ia todo Não Não Tô doida Olha lá É porque ele mudou pro outro Mas ele não vai tocar? Tchau Qual que é a outra? Parabéns Outro ritmo Qual que é o outro ritmo? Parabéns Parabéns Pode Você não vai jogar no YouTube Dá vontade Qual que é o outro ritmo? Ele vai mudar de ritmo? Ele vai mudar de ritmo? Já deu 5 minutos de vídeo Você vai mudar de vídeo? É que ó Vamos mudar Eu não desei gosta desse aqui Gente, vamos fazer silêncio Pra deixar ele cantar Vamos ver Ele não gosta Tem que fazer um Ele é muito esperto Pai Pai, ele sabe o direito A gente ficou triste Pai 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 Não, não tocou Ele mudou pro cravo Pai, não tocou Pai 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 Pai